E aí, bora emagrecer? Hoje eu vou passar uma receita... Você falou, e aí gente hoje? Ah, é verdade! Oi gente! Então olha só, hoje eu vou passar uma receita pra vocês de um pão sem glúten. Tá? Então assim, ele é super prático de fazer, nós precisamos do liquidificador. Só isso e um recipiente depois para misturar os secos. Então primeiro nós vamos bater os molhados. Vamos precisar de três ovos, então um ovo, o segundo ovo e o terceiro ovo. Ó o sucesso, hein? Dá uma lavadinha na mão, pra não ficar aquele cheirinho de ovo. Aí nós vamos colocar três colheres de sopa de azeite. Então, uma, duas, três, e uma colher de sopa de água, tá? Então vou usar aqui, essa aqui é a água filtrada. Abre devagarzinho, para não fazer aquele... Para não dar um banho no Rodrigo. Uou! Pronto! Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos bater. Fácil, né gente? Facinho, né? Aí nós batemos. Aí agora nós vamos colocar em um recipiente. Olha que cor bonita, né? Cochou. Aquele cheirinho de azeite sensacional. Nós vamos despejar em um recipiente. Chacoalha aí pra cair tudo, né? Todas as gotinhas. Pão durinha. É, claro, tem que aproveitar tudo, né? Aí, o que nós vamos fazer? Lembra aquele dia que eu falei pra vocês da farinha de amêndoa que eu tinha comprado? Nós vamos deixar aí, né, o site do lugar que nós compramos, né? Então eu vou utilizar uma xícara de farinha de amêndoa. Tá? Você dá aquela misturadinha. Nós vamos utilizar 50 gramas de queijo ralado. Aí você pega o da sua preferência. Não pode desperdiçar nada, gente. Tudo é muito caro. Dá aquela mexida. Aí assim, como o queijo ralado, ele já tem sal, né? Eu só vou colocar uma pitadinha de sal. Sal é rosa? É, esse aqui é aquele sal do Himalaia. Mostra aqui. Opa. Eu tenho mania de potinhos, tá? Adoro os potinhos. Aí nós vamos misturar novamente. E aí, por último, nós vamos colocar uma colher de fermento químico. Tá? Vocês sabem que essa tampinha é a medida, né? Pronto. Não vai fermento de pão, tá? Porque normalmente quando é pão, todo mundo fica, ah, é fermento de pão. Não, não é fermento de pão. Olha, vocês vão falar assim, nossa, que receita pequena, né? Não é, Rô? Parece. É, mas ela vai ser pequena mesmo, porque assim, a gente tem que comer pouco, né? Então... Que tristeza, né? É. Mas a gente tá bem feliz com os resultados do nosso emagrecimento, né, Rô? Devagarzinho e vai chegando lá, né? É, exatamente. Então a gente tem que ter a paciência. E tendo uma receitinha dessa, sempre ajuda. Aí eu vou utilizar essa forma de... De silicone. De silicone, não, de bolo inglês, tá? Tem as de alumínio, mas eu vou usar essa de silicone. Eu adoro esse tipo de forma, que ele é muito bom. Só que assim, mesmo sendo de silicone, eu vou passar um pouquinho de manteiga, tá? Pra dar... Pra não grudar. É, pra não grudar. Quem quiser colocar pimenta, um pouquinho de pimenta na massa também, pode colocar, mas eu não vou colocar não, tá? Quem quiser colocar... Nossa, tá um pouco... Agora já terminei de untar, então nós vamos despejar aqui o nosso pão. Essa massa, né? Não tem pão nenhum, hein? É, a nossa massa. Aproveitando tudo, né, gente? Porque tudo é muito caro, então tem que aproveitar tudo. Você raspa bem aí, ó. Raspa, raspa, raspa. Pronto, raspamos tudo. Aquela economia, né? E aí tá pronto o nosso pão, gente. Mega fácil, né? Não é? Agora nós vamos colocar pra assar. Deixa sempre quem comprou forma, usa forma de silicone, deixa em cima primeiro, antes de acender, porque senão tomba tudo. Ixi, não acendeu? Agora foi. Aí eu vou colocar a 180 graus. Não tinha que deixar pré-aquecendo antes? Não, não precisa. Aí pronto, agora é só esperar. Quando ficar pronto eu mostro pra vocês. Beijo! Oi, gente! Acabei de tirar do forno, tá um cheiro delicioso. Ele não cresce muito justamente porque é farinha de amêndoa. E também a receita, vocês viram que ela é bem, assim, reduzida. Se você quiser que ele fique maior, aí você faz uma receita dupla, tá bom? Vamos cortar? Olha, ele é macio, hein? Olha que bonito! Mais uma fatia. Nossa, que delícia. Ah, depois eu coloco... Ó, saindo a fumacinha, hein? Mas antes de mais nada, o que as pessoas têm que fazer? Inscrever no canal, hein, gente? Não esquece. Clica no sininho. Aqui embaixo, aqui, ó. Pra se inscrever. E dá aquele o quê? Like. Que maravilha! Não esquece, hein? Não esquece. Ah, deixa eu só falar uma coisinha. Quando ele estava assando, acho que tinha uns 10 minutinhos que ele estava assando, eu joguei um pouquinho de gergelim por cima, tá? Aí isso é opcional também. Ele ficou no forno 40 minutos, tá? Quem quiser mais dourado, deixa um tempo maior. É que a gente aqui em casa gosta nesse tom, tá bom? Então agora a gente vai experimentar com o requeijão. Aí você pode passar, né? Uma geleia, você pode... Sem mostrar a marca. Sem mostrar a marca. Mas tá mostrando. Ai, deixa esconder. Ufa! Então vamos ver? É bom. Não deixem de colocar o gergelim, porque dá um toque especial. Muito bom. Muito bom mesmo. Podemos encerrar? Acabou? Se inscreve no canal aqui, hein, gente? Por favor, hein? Dá aquele like aí pra ajudar a fortalecer a amizade. Valeu! Fui! Tchau!